Olhou, virou, entrou, na minha doblou, é o carro da balada, é o carro do amor. Alô galera de Itajá e toda a região, aqui que eu falo é Silvano Salles, o cantor apaixonado. Hoje eu vou te recomendar a todos vocês, no dia 15 de novembro, feriado nacional, eu estarei aí com todos vocês, na grande vaquejada de Itajá. Não esqueça, Silvano Salles pela primeira vez em Itajá, em uma grande festa, que é a grande vaquejada, feriado nacional, é muito mais emoção. Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado, é a minha despedida de casado. Um grande abraço!